A Polícia Civil de Minas apresentou o balanço das investigações dos atos de vandalismo ocorridos nas manifestações no período da Copa das Confederações em Belo Horizonte O delegado Anderson Melo, chefe do primeiro departamento da Polícia Civil informou que as investigações de 87 casos foram concluídas e encaminhadas à justiça o que resultou no indiciamento de 85 adultos e encaminhamento de 33 adolescentes ao juizado da infância e adolescência Desse total, 90% estavam com o rosto coberto Outros 35 casos continuam sendo investigados Temos alguns procedimentos em tramitação ainda que trata de situações que vinculam pessoas a determinados grupos ou pessoas isoladamente infiltradas nessas manifestações